Vamos falar sobre filmes? O filme que eu escolhi é um filme chamado Viver. Ele é uma adaptação de um filme de 1952 do extraordinário Akiro Kurosawa. Conta a história de um funcionário público que há 30 anos faz exatamente a mesma coisa e ao descobrir que tem um diagnóstico de câncer em estado terminal, ele começa a pensar qual é o sentido de sua vida. O filme original é extraordinário como todo o filme do Akiro Kurosawa e o filme que foi recentemente adaptado, que valeu uma indicação ao Oscar para o Bill Knight, é muito, muito parecido com o original, embora sim, em algumas passagens do roteiro a gente vê que tem algumas diferenças. Não vou dar muito spoiler porque é um filme bem recente, mas o que é muito interessante nesse filme? O filme que saiu agora do Bill Knight é um filme cujo roteiro foi escrito pelo ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 2017. O nome dele é Kazu Ishiguro. E é um manteiro muito interessante, inclusive foi indicado para o Oscar de melhor roteiro adaptado. E aí, assim, o filme é muito, muito, muito parecido com o original, como eu falei há pouco. Tem algumas diferençazinhas em termos de desobramento da trama, mas os dois falam basicamente de duas questões importantes. de como você começa a se perder, né, no seu trabalho e sob um excesso de burocracia, você não só perde o sentido no trabalho que você está fazendo, mas você para de se importar com as pessoas que de alguma forma precisam acessá-lo, né? Então, assim, a gente vê muito presente nos dois filmes que as pessoas chegam no órgão público e aí elas são mandadas para vários departamentos diferentes e todos os departamentos que elas vão... mandam que elas voltem, às vezes até mesmo para o departamento original e nenhum deles se disponibiliza a ajudar e orientar. Basicamente, o que acontece? Tem umas senhoras, nessa última versão, que elas querem aproveitar um espaço que está obsoleto, né, numa comunidade, que o esgoto passa e elas querem criar um parquinho para crianças. E aí elas vão todos os dias à prefeitura para que possam ver se elas conseguem dar vazão e o departamento X manda para o departamento Y que manda para o Z. E aí tem uma cena, inclusive, que uma das pessoas, que é um funcionário de lá, acompanha essas senhoras e aí ele faz o mesmo percurso de todas essas senhoras. A história, na verdade, é a trajetória da vida do Sr. Williams, de um homem que se perdeu no meio do caminho, tinha uma esposa que morreu muito nova, criou o filho sozinho, o filho está adulto, mora com ele, mas é casado, não tem muito contato com o pai, não conversam muito, ele é uma pessoa bastante austera, ele nunca chega atrasado no trabalho, interage muito pouco com as pessoas que trabalham com ele, mesmo trabalhando nesse mesmo setor por décadas, não tem muita empatia com as necessidades das pessoas que procuram pelo serviço e não vê muito sentido em fazer muita coisa diferente. Ele acorda todos os dias, faz todos os dias exatamente a mesma coisa. Até que o seu médico lhe disse que ele está com um diagnóstico de câncer, ele está em estado terminal e ele deve viver por menos de um ano. E aí ele fica completamente petrificado e aí ele se pergunta, agora? E ele diz, mas eu não quero morrer, a minha vida nos últimos anos não teve nenhum tipo de significado, não fiz nada, eu só me repeti dia após dia fazendo a mesma coisa. Nesse sentido, os dois filmes, eles têm um viés bastante parecido, né? Num, ele continua trabalhando, no outro ele é despedido porque ele começa a faltar no trabalho e é interessante porque o primeiro dia que ele falta, a princípio ele só está atrasado e os colegas falam, e aí a gente vai chamar a polícia? E as pessoas falam assim, mas chamar a polícia é por causa de um atraso? Mas ele nunca atrasa, ele nunca deixa de vir trabalhar. E de repente ele ouve o sentido em ir trabalhar diante de uma situação como essa, de um trabalho de menor significado e menor importância para ele. Aí ele vai para um determinado lugar e ele ouve uma conversa de uma pessoa que está dizendo que está com dificuldade de dormir e tudo mais e tal, e ele fala, olha, eu tenho aqui uns remédios que eu não vou mais usar, eu posso ceder para você. E aí ele fala assim, eu só quero um favor, aí ele abre uma bolsa, eu tenho dinheiro aqui, eu peguei praticamente metade das minhas economias de uma vida inteira. Ele não calma, não mostra esse dinheiro assim em público. Eu preciso saber como é, se divertir, eu não sei, nunca mais eu fiz isso assim. Está tudo muito estranho. E aí ele leva o Sr. Williams para vários lugares, vai para bar e eles bebem, eles comem bastante e ele vai para um lugar onde está tendo um show de striptease e ele fica completamente alheio a tudo, né? É como se ele dissesse, não, não é aqui que eu vou encontrar o sentido da minha vida. Está faltando alguma coisa, eu preciso encontrar, mas esse lugar não é o lugar que vai me dar. Beber todas as bebidas do mundo, não vai fazer com que eu encontre o meu sentido. Ele fica naquela luta, conta ou não conta para o meu filho, mas ele não tem proximidade com o filho, moram juntos, mas são muito distantes. Até que ele se interessa pela moça que costumava trabalhar com eles, por conta dela ser uma sonhadora. Ela estava trabalhando lá, mas ela queria uma carta de recomendação dele, porque ela queria tentar um outro emprego, ela queria tentar um outro lugar. E ele se inspira nela e ele olha para ela e diz assim, eu vi o seu movimento, eu vi você fazer alguma coisa, eu preciso encontrar algo para mim. O curioso é que ele volta para o trabalho e ele fala, e ele resolve levar adiante o sonho daquelas mulheres que queriam construir o parque das crianças. Tem cenas lindíssimas nesse filme, tem cenas muito profundas. A cena que ele canta no bar é muito bonita e ele canta uma música folclórica e ele fica profundamente emocionado com essa música, quando ele vai se dando conta daquilo que ele foi perdendo no caminho. Ele tem uma cena que ele fala assim, eu vi os homens à espera de pegar o trem e eu só pensava, um dia eu quero ser um cavalheiro como eles. E foi só isso que eu desejei. Eu me tornei esse cavalheiro. E eu acabei me perdendo de mim mesmo. Eu faço coisas que não têm o menor significado. E aí é curioso que diante da possibilidade da morte é que ele encontra o significado da vida. E ele une forças, ele se organiza para construir esse parque para as crianças. E isso é uma das últimas coisas que ele consegue fazer. Construir esse parque para as crianças, dar sentido ao seu trabalho. E é interessante porque assim, na metade do filme ainda, a gente vai ver o velório dele e as pessoas conversando e a gente vai entendendo como que a mudança dele promoveu mudança nas outras pessoas. Pelo menos é o que a gente imagina. Mas se a gente não tem cuidado, a vida derruba a gente. A vida faz com que a gente simplesmente se torne um robô. Se torne um zumbi, como era o apelido que essa moça tinha dado para ele. Senhor zumbi. Ele andava, ele estava vivo, mas ele estava sem alma, estava sem energia. Ele estava sem perspectiva nenhuma. E curiosamente, isso me lembrou de uma fala de Thoreau, do seu livro Walden. Uma fala que foi usada no filme Sociedade dos Poetas Mortos e que abria as reuniões da Sociedade dos Poetas Mortos, que diz mais ou menos o seguinte. Fui à floresta porque queria viver deliberadamente, encarar apenas os fatos essenciais da vida e ver se eu poderia aprender o que ela tinha a ensinar. E não, quando eu vier a morrer, descobrir que nunca vivi. Eu não desejei viver o que não era vida. Estar vivendo me é tão caro. Nem desejei praticar a resignação, a menos que fosse necessário. Eu queria viver profundamente e sugar toda a essência da vida. Viver tão robustamente tal qual o espartano e jogar fora tudo o que não era vida. Essa foi exatamente a sensação e a reflexão a que chegou o senhor Williams quando ele percebeu a iminência da morte. Quando ele percebeu que ele ia morrer sem deixar nenhum legado. Sem deixar uma grande história de amor. Sem deixar talvez ninguém que sentisse saudade dele. Curiosamente eu me lembrei também de um filme que eu vi recentemente. É uma pegada mais cômica que é o Já Era Hora. Que está na Netflix disponibilizado. Que lembra muito um enredo de clique. Que são dois homens que de repente vão passando pela vida e vão ascendendo nas carreiras. E quando eles veem, tudo aquilo que eles construíram não faz o menor sentido. Não tem a menor ligação. Porque eles estavam simplesmente repetindo os dias. Eles estavam simplesmente funcionando. E eles não estavam entrando em contato nem com as coisas que eles estavam conseguindo agariar. Nem com as pessoas. Então essa história do filme viver é uma história que mais do que nunca tem por objetivo promover uma reflexão. Como é que eu estou vivendo a minha vida? O que é viver de verdade? Qual é o sentido de eu acordar e dormir todos os dias? E eu acho que mais importante também de que a gente pense a nossa vida, a gente precisa lembrar que boa parte da nossa vida a gente passa no nosso trabalho. A importância do meu trabalho para mim e como eu enxergo o outro. O meu trabalho me oportuniza a entrar em contato com várias pessoas. Eu posso contribuir, ajudar, eu posso dificultar e ser indiferente. E eu acho que essa também é uma reflexão extremamente importante que o filme nos traz. E eu queria concluir o vídeo com algumas passagens do filme original. E a gente vai ver que essas reflexões que foram feitas e propostas em 1952, elas continuam valendo até hoje para a gente. Então, assim, o que a gente precisa se perguntar? Tem um questionamento que ele faz que é o seguinte, eu não tenho nenhuma única memória de um amor, de um amor extraordinário. Esse filme, ele conta a história de um homem absurdamente solitário. E um homem solitário que está cercado por pessoas, mas que ele não consegue ir muito além do que é o cotidiano. E ir muito além do que é o dia a dia. Ele não dá importância para essas relações. E aí, quando ele descobre, no filme original, quando ele descobre que ele está morrendo, ele começa a dizer Mas eu não posso morrer. E se fosse, eu não posso morrer ainda. Eu preciso encontrar um sentido. Ele vai em busca do sentido. Eu não posso morrer ainda. Eu tenho que fazer alguma coisa que faça sentido. Esse filme é a história de um ser humano frívolo que apenas contempla o significado, o sentido da vida em face da morte. E isso, gente, é extremamente importante, mas nem sempre a gente tem essa oportunidade. E no fundo, no fundo, isso é profundamente triste. Que a gente possa aprender a viver quando não nos resta muito tempo de vida. Então, a minha dica de hoje é o filme viver com uma excelente, brilhante. Eu lembro muito do Bill Knight no filme Simplesmente Amor. Que ele está muito bom e muito engraçado. E ele está absolutamente profundo nesse filme. É muito bonita a interpretação dele. E muito interessante a reflexão que o filme nos propõe. Então, a minha dica de hoje, gente, é o filme viver.